O dia mais lindo que já me aconteceu E era a minha menina no dia que nasceu Apaguei nos meus braços e meu filho olhou E ele com ciúmes para mim não falou Oh filho tu entende, tu tens que entender Quando tu nasceste em asma da chorou E é disso que te digo agora neste momento Tu eras meu vizinho e ela se entendeu